A Elite Body, vamos dizer assim, que é o final de toda uma concepção, toda uma ideia, assim, né? Isso tudo começou, né? Sempre vim do esporte, fui fazer fisioterapia primeiro, comecei a trabalhar com esporte de alto rendimento, e aí eu sempre via isso que eu falei no início, essa aproximação de duas áreas, que era fisioterapia e educação física. E em lugares que tinham fisioterapia, você não conseguia ter treinamento, né? Em lugares que tinham treinamento, você não tinha gente entendendo de doença, digamos assim. Então, tem muita gente, você deve ver isso aí, que deve ter acontecido com você, o cara tá treinando, na academia tem que parar, porque tem uma dor, entendeu? E aí que nasceu toda essa história aí, com essa vivência que eu tive no esporte de alto rendimento, que não tinha como separar, né? Então, em vários clubes eu fazia parte de tratamento, e tinha que saber muito sobre treinamento, senão você não consegue tratar os atletas, né? Foi aí que eu fiz educação física, eu também tenho a formação em educação física. E aí a gente, eu e a Danila, a gente visualizou exatamente isso, qual que era o problema, né? O que que fazia as pessoas saírem da academia? Uma grande parte. Porque se machucava e não sabia exatamente o que fazer. E como eu tinha essas duas formações, e a Danila também veio do esporte, ela era fisioterapeuta do time do Suzano, aqui do vôlei feminino do Suzano, quando tinha um time de Superliga aqui. A gente, lá no Tênis Clube, eu abri uma clínica, e já fazia a parte integrada de fisioterapia e treinamento. Aí o Paulo Sertec foi pro Canadá, vendeu pra nós a empresa, e lá a gente começou essa concepção aí, que a gente tem até hoje aí na Litibori. E lá, como tinha academia, facilitou. Então a gente uniu a primeira vez a clínica com a academia. Hoje tem bastante, Mogi, mas na época não tinha, não. Então você... Um dos pioneiros. É, você fazia uma coisa muito separada, você reabilitava, esperava, e depois treinava. Só que às vezes, cara, o cara lá no treinamento tinha uma dor. Puta, tinha que voltar pra reabilitação. E nisso, cara, o cara ficava sacudo de fazer, ah, não vou fazer mais, esse negócio me machuca. Mas não é isso, existe uma transição dessas duas áreas que você precisa ser acompanhado.